Drogas. Como é? Quer puxar? Ou não? Fumo? Não, fumo maconha. Começou, começou, começou. Fumo maconha, não fumo... Eu não fumo, fumei uma vez. Quer puxar? Eu tô falando, já que é drogas, eu fumei uma vez e quase morri. Vai aí, cara. Conta pra gente, você já contou as experiências? Fumei, maconha, não, nunca. Passei 14 dias drogado e fui parar no psiquiatra. Um dia, determinado dia, eu falei, meu, cara, eu não fumo, não bebo, nem nada. Eu falei, meu, você vai acessar maconha? Pode me dar umas ideias dos textos e tal. Aí era uma maconha no vaporizador que o cara plantava em casa. Então, assim, já era tipo... Melhor, que bom, ótimo. E aí eu ia começando a ficar meio quer, meio falante, e as pessoas falavam, meu, fuma mais um pouco pra relaxar. E eu... Pau, 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 pau. E, mano, pô, quando acabou aquilo, eu me lembro até hoje que eu peguei um gravador assim e falei, eu vou gravar tudo os meus pensamentos. E agora eu vou gravar tudo. Quando eu apertei no rec, tava 45 minutos. Gravando. Outro dia eu fui na cozinha de casa, numa dessas noites corriqueiras de terça-feira, e aí eu ia beber água. E aí eu peguei, eu tenho um filtro de barro, o filtro já tava na pia enchendo de água e a água tava transbordando há sei lá quanto tempo. E aí eu pensei, caralho, eu já vinha antes de beber água e não lembrava, porque tem hora que dá uma amnésia. E aí eu falei, caralho, olha essa água transbordando. Mas você tava achapado naquele momento. Eu falei que eu tava de noite em casa, é meio assim, é quase pleonasmo, assim. Eu não consigo dormir só, porque eu faz muitos anos já. Você fuma toda noite antes de dormir? Assim, é um lance de dormir. Não vamos também falar, nossa, que maconheiro. Não, eu fumo pra dormir. Não, não, não. Às vezes... Não vamos falar, nossa, maconheiro. Eu fumo toda noite, senão eu não consigo dormir. Não, não é que eu sou maconheiro, mas... Não, mas o que eu quero dizer é que eu não vou ficar erguendo bandeiras e também não faço uso recreativo frequente. Eu só chego em casa de noite e fumo pra dormir, só isso. Eu quero deixar claro que eu não sou contra fumar maconha. Apesar de não fumar, eu acho que... Inclusive sou a favor de legalizar as drogas, eu tô cagando. É uma opção sua. Eu acho que tinha que legalizar a porra inteira. Eu acho também. Se contar as merdas que eu fiz usando toda sorte de drogas, barra, contar as merdas que eu fiz com álcool, irmão, não tem pra ninguém, cara. Álcool ganha. Álcool vende em qualquer lugar, você compra e você fica crazy. Qual foi o negócio mais pedreira que você já experimentou na vida? Você fala, caralho, isso nunca mais eu faço na vida. LSD. LSD, eu tive uma viagem muito bizarra. Eu já tinha experimentado algumas outras vezes, mas só um pedacinho e tal. Mas eu mandei um quadrado inteiro. E eu falei assim, pra ter a grande experiência de LSD, a gente precisa ver coisas sobre fractais. E daí comecei a ver uns fractais e eu coloquei um clipe do Beatles, que é o Lucy and the Sky with Diamonds, que quer dizer LSD, nas suas iniciais. E eu tinha uma namorada na época e ela viu e falou assim, nossa, esse clipe faz todo sentido, porque o clipe é inteiro branco, no fundo branco. Só que quando você está sob efeito de LSD, tem muita coisa acontecendo. Beleza, passou isso e tal, e a gente tá ficando cada vez mais cristo. E pra mim falou assim, ah, não tá dando tanto, tomei mais um. E aí beleza, a gente tava vendo e aí eu comecei a ver um cara falando sobre fractais no YouTube. Então tava na minha televisão lá e um tiozinho de barba passando e passando os fractais atrás, os bagulho verde e tal. Aí eu olhei e cheguei perto, aí eu fiz assim e eu olhei pra ela e falou assim, você tá vendo o que eu tô vendo? Ela falou assim, então o cara tá falando em inglês sobre fractais. A televisão estava desligada. Nem fodendo, e os dois vêm da mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. E como você sabe que a televisão estava desligada? Porque tava fora da tomada, cara. E aí beleza, aí chegou uma hora que ele falou assim, mano, a gente tá muito louco. Só que isso foi só o começo. Só que chegou uma parte da minha vida ali onde eu não sabia mais o que era a realidade. Não sei se vocês já passaram por um momento da sua vida onde você não sabe o que é a realidade. Eu já, mas... É, aí chegou num ponto assim, eu abri a porta da sala e eu vi tipo assim, um rio todo laranja, umas araras passando e eu só fechei. Eu falei, nossa, eu tô bem louco. Eu tô bem, não, não, sério, vai vendo. Onze horas depois eu acordei e falei assim, caralho, mano, eu acho que eu saí pelado na rua, minha vida tá destruída e tudo mais. E aí eu fui ver o aftermath, tá ligado? Tipo, o que eu tinha feito de merda. Eu só percebi que na verdade tinha um ar condicionado que tava meio assim, a cortina tinha assim... Eu não tinha andado dez metros na minha casa. Só que assim, a experiência de chegar daqui até ali, você passa por tantas realidades diferentes que você... Mano, é impossível, cara. Tipo, é impossível. Aí eu falei assim, realmente, mano... Aí que eu acreditei que assim, não existe vácuo. Foi aí que eu entrei nessa onda. Olha a conclusão do cara, velho. Olha a conclusão do cara, velho. Ele tá falando sobre drogas, eu vou contar a minha experiência sobre drogas, é isso. Eu não tô dizendo que isso é realidade ou não, eu tô dizendo tipo assim, eu acredito mesmo que a nossa concepção, o jeito que a gente observa as coisas, eles são limitados a um jeito que a gente consegue viver socialmente. Já passou o efeito do LST? Passou pra caralho. Mas assim, foi um pouco assustador e eu não quero ter de novo. Se você puder, um cara, chega um fã e fala, Cauêzão, pô, você acha que eu deveria fumar drogas? E que drogas eu deveria fumar? Você recomendaria maconha pras pessoas? Não sei, maconha ou qualquer coisa. Você acha que droga é um negócio que... Por exemplo assim, eu não acho que vai destruir, eu não acho que a maconha da tua madrugada vai destruir a tua vida, mas você acha que de repente pode ser alguma coisa que te abra poras, criativos e... Honestamente, sem discurso de maconheiro aqui, falando de verdade, não existe diferença entre fumar um beck pra se sentir mais relaxado e tomar um café pra se sentir mais agitado. Não existe diferença. Você coloca a substância no seu corpo pra esse teu efeito que você quer. Se você sabe controlar isso, se você sabe usar isso moderadamente, não tem porque achar que é o fim do mundo, entendeu? Principalmente porque tem que sempre entrar nesse papo moralista. Eu posso agora com 10 reais comprar 2 litros de pinga e morrer na rua. Então, se a gente vai respeitar algumas individualidades e algumas escolhas, vamos respeitar todas. Então, se o cara vier me perguntar se acha que eu devo fumar maconha, eu ia dizer, primeiro, eu não sei como você é, como você se comporta, se você pode ter problemas psicológicos, a maconha pode aflorar, problemas de esquizofrenia, pode dar crise de ansiedade, tem um monte de coisa. Então, se você vai se sentir bem com isso e tudo mais, recomendo que faça uso moderado como qualquer tipo de substância, sabe? Você gosta de tomar uma aspirina de vez em quando. Tem gente que toma aspirina pra fazer exercício porque é vasodilatador. Você tem que tomar cuidado com várias coisas. Tem que tomar cuidado com tudo que você consome, tá ligado? Mas o que ele falou é muito real. Existe esse outro lado mesmo. Não tô aqui pra fazer o lado ruim da história e tal, mas, realmente, quando eu cheguei no psiquiatra, porque eu sou um idiota, eu acho que vou morrer a qualquer momento e tal. Mas ele me falou, Rafa, na verdade as pessoas não sabem, mas mesmo a maconha que é uma droga simples, se você tiver algum gatilho aí pra esquizofrenia ou psicopatia, pode ser. Exatamente, com certeza. Então, assim, não fica achando também que é chiclete. Não é, não é, não é. E eu já tive... É um estimulante. Eu já tive tantos problemas simples, assim, por exemplo, de rendimento, onde eu tinha planejado fazer tal coisa e aí porque eu resolvi fumar maconha... Não conseguiu. Eu fico frustrado, sabe, olhando pro nada e falando, por que que eu fiquei chapado as duas da tarde? Eu não devia, eu devia trabalhar hoje. Então, é ruim, é isso. É ruim se você fizer errado. Mas isso com qualquer coisa, sabe? A menina lá nos Estados Unidos morreu numa competição de quem bebia mais água. É, eu acho que sim. Quer dizer, qualquer coisa em excesso faz mal, é só saber ser prudente, sabe? Você não pode ser, tipo, pós-modernista e falar assim, não, porque tem vários... Você pode se beneficiar por várias coisas da canábicas e tal, Parkinson, tá? Várias tretas que dá ali, não sei, epilepsia, não sei o quê, que melhoram. Mas não quer dizer que só se você usar essa substância, ela vai fazer bem pra você, pra todo... Não. Tem várias coisas que podem ser ruins. Uma vez eu já consumi maconha e tipo, me estralou a ansiedade de um jeito que era melhor nunca ter feito isso na vida. É, cada um tem as suas preferências, cada um tem os seus vícios, não é só porque é a droga que vicia, tem... Mas olha... Comprar vicia. Videogame. É importante só destacar porque algumas drogas causam dependência química e aí é uma diferença completamente de você ser viciado em maconha e videogame. É completamente diferente. Eu sei, eu tô falando assim, existem outros vícios que podem ser cruéis e podem tomar a tua vida. E são cruéis. Não necessariamente a droga. Eu tô querendo dizer que a droga pode ser ainda pior, eu não tô aliviando de nenhum lado. Eu tô querendo dizer que você pode se fuder com tudo. Vício psicológico em drogas, tem vários tipos de coisa, cara. Porra, trepar, jogar basquete, assistir o jogo do NBA, bater uma punheta, porra, sei lá, ficar com o filho... Olha esse negócio que, porra, pra mim, não preenche tanto. Agora eu vou te falar, essas cinco coisas que você falou, chapado de maconha é melhor. Caralho, o orgasmo chapado é outro tipo de orgasmo. Porque eu quero ver você chegar no orgasmo chapado. Mas então, aí que tá o lance mais difícil, mas quando você consegue, filho, é... Desplodir a mente. Legal, descobrimos hoje então que a droga ajuda no sexo e que o Cauê tem ejaculação precoce. Qualquer tipo de vício em geral, quando a gente fala de drogas, a gente fala de vício. Porque se droga não viciasse, foda-se, sacou? Então a gente fala de vício. Cada tipo de vício que a gente tem é meio que uma fuga. As pessoas não se viciam nas coisas quando elas não têm algo pra fugir. Eu tive problemas onde eu usei muitas drogas na minha vida, mas é tipo assim, não é porque eu achava da hora pra caralho usar aquelas drogas. Ela se tornou da hora pra caralho porque aquilo me fazia distanciar dos meus problemas. Em vez de fugir correndo e ir pro meio do mato, eu usava alguma coisa que fazia assim, tipo assim, ó... Vamos supor, tem um estresse que bate aqui, lá em cima. Aí eu uso um negócio que faz o estresse bater aqui ou faz o estresse fazer assim. Sim, sim, sim. Mas esse não é o melhor caminho pra resolver teus problemas. Não, não é. Mas existe uma explicação lógica por trás do vício e do consumo de drogas e tudo mais, esse lance de escapar. Fizeram um estudo lá que... Tem um vídeo que bombou bastante no Facebook falando sobre o estudo dos ratinhos, que vocês colocavam dois hamsters dentro de uma gaiola, colocavam água e no outro tinha alguma coisa, acho que era heroína ou coisa do tipo. E eles se viciavam em tomar só aquilo lá. Só que quando esse mesmo experimento era reproduzido num ambiente onde eles viviam livres, com graminha verde, cachoeira correndo, flores, eles não usam. Eles experimentam. É tão picado. Mas fala, não, por que eu vou fugir da realidade se a realidade é tão boa? Então, o vício em drogas, ele tá diretamente associado à necessidade de fugir do seu estado normal, entendeu? Você vive num ambiente muito ruim, onde tem alguma coisa que faz claramente, tipo, de uma forma muito plausível você sair daquele ambiente sem sair fisicamente dele, e você vai beber dessa fonte sempre. E essa é a receita da desgraça, então. É a receita da desgraça. É bom deixar claro pra quem tá assistindo, de repente uma molecada mais nova que ainda considera, será droga sim ou não, existe muito glamour ainda em volta disso, a música, o cinema. É uma merda, inclusive. As pessoas que fazem uso frequente de drogas, elas estão com problemas. Todas elas. Se eu fosse o cara mais pleno, feliz, se eu tivesse um filho que eu cuidasse e tudo mais, eu chegasse cansado de noite em casa, talvez eu não fumasse muito pra dormir. Não, entendeu? De verdade, eu acho que... Não, mas eu acho que isso também foi uma coisa meio de fugir de problemas. Assim, eu conto de experiência própria mesmo, não é que eu fui o Rafael Willian também, não foi nada disso, tá ligado? Eu tinha vários problemas da minha vida, da qual... Sabe que você acorda com aquele frio na barriga e fala assim, mano, eu não quero lidar com essa porra. Só que se você tá só braço e caretaço, esse problema fica na sua visão periférica, ele fica ali. Quando você vai lá e usa certo tipo de droga, você se afasta desse. Cara, eu acho que uma das grandes questões, e vou te falar pra resumir a história toda, eu sinto que eu sou um cara que eu não problematizo muita coisa, eu nunca precisei... Eu não sou superior em nada, tenho milhões de outros problemas, mas eu nunca precisei de algo pra fazer eu lidar. Eu sinto que realmente a conexão com a realidade é a coisa mais legal que a gente tem. Sim, mas isso é o mais difícil. Fica a lição dessa história toda. Droga como recreativo, como uma experiência e tudo mais, tenha os certos cuidados, mas entenda que talvez não seja o fim do mundo. Agora, não use esse artifício, essa química, pra fazer com que você fuja da realidade, porque esse é o segredo pra você se fuder mesmo. Sim, eu sei que a gente já tá longo, mas eu acho que uma coisa que a gente não pode deixar de falar aqui, porque eu sei, lá no começo eu falei que não existe diferença entre fumar um e tomar café, porque os dois estão colocando substância no corpo, a gente não abordou o aspecto social da coisa, o aspecto legal, e aí as pessoas vão falar, porque sempre falam, tá, mas ninguém... mas quem que vai vender a TV pra comprar café? Quer falar do problema que a droga traz, da convivência e tudo mais? É, porque café... Grande parte do problema é a lei. Se fosse legalizado como o café é, não ia ter problema com tráfico, não ia ter troca de tiro com polícia, não ia ter gente... Tanta gente preenchendo cadeia porque é usuário. Então, antes da gente querer entrar nesse ponto... É, mas o Cauê tá passando pano porque dá problema. Dá problema porque a lei fala que é problema. Se falasse que não era, como não é com a aspirina e como não é com a pinga, aí não dava problema também, certo? É, lembrando que tipo assim, a maioria, na verdade, 100% das drogas que a gente compra em farmácia, que são traja preta ou trajavemsopsida numa receita, são os mesmos princípios ativos, porém elas estão ali legalizadas e pode. Porque aí tem um monte de engravatado que falou, ah, esse pode. Então é isso aí, certo? É, deixa suas opiniões aí, experiências com drogas, o que vocês acham, vocês acham que todo mundo é louco ou a gente tem que levar paulada, ou tem que legalizar, qual é que é o assunto. Compartilha com seus amigos do Facebook, de todo lugar, vamos passar uma mensagem pra esse canal aqui, eu acho que tá legalzinho, tá legalzinho? Tá muito legal, eu acho que é bacana porque a pessoa assiste e vai se drogar, então é uma lição muito legal que a gente tá passando. Rino e cigarro! É isso aí, morra! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí